Oi, tudo bem? Eu vim recomendar três filmes brasileiros que podem ser assistidos de casa facilmente durante a pandemia. Eu sou Eduardo Ribeiro, aluno de doutorado no programa de pós-graduação em comunicação na URGS e sou orientando a professora Miriam Rossini, que coordena esse projeto Filme em Casa. Os três filmes que eu quero recomendar têm um filme em comum, que é a representação do povo brasileiro, entendendo o povo como classe popular. Eles são Viramundo, do Geraldo Sarno, de 1964, Maioria Absoluta, do Leon Hirsman, também de 1964, e A Vizinhança do Tigre, de 2014, do Afonso Shoah. Eu penso que esses três filmes em conjunto podem propiciar um olhar interessante sobre olhares que o cinema brasileiro já lançou sobre o povo, ou sobre as diferenças de classe, ou sobre a classe popular. Viramundo é um filme sobre os migrantes nordestinos em São Paulo, nessa época em que o país passava por um processo de urbanização acelerado. Então o filme se interessa pela forma de vida dessas pessoas, pelo rosto do povo, e de certa forma entende que o povo poderia ser representado por essa classe trabalhadora, que em São Paulo se mostra basicamente como uma classe operária ou empregue na construção civil ou então desempregado, e em grande medida nordestina, especificamente tendo em vista que naquela época chegavam milhares de nordestinos diariamente em São Paulo em busca de trabalho. Então, o filme é muito interessante pelas imagens que ele traz de um passado do Brasil, e ao mesmo tempo ele é interessante de ser cotejado com o que a gente vive no presente momento, e de se pensar o que mudou e o que não mudou nas nossas formas de viver, no rosto do nosso povo, nas apresentações das cidades e nos problemas sociais que a gente vê. A maioria absoluta, que é um filme contemporâneo a vira mundo, é sobre o analfabetismo, numa época em que os analfabetos eram proibidos de votar no Brasil. Mas ele se interessa principalmente por cortadores de cana no nordeste. Nesse filme, cineastas cariocas vão para o interior do Recife falar com trabalhadores rurais da cana e perguntar sobre as suas formas de vida. E esse filme se faz interessante porque naquela época não era comum que se vissem imagens audiovisuais de trabalhadores, analfabetos, cortadores de cana, etc., como depois talvez tenha sido mais normal com programas como Globo Repórter. Esses dois filmes de 64 são importantes pro cinema brasileiro e pro documentário brasileiro especificamente, porque eles foram feitos em uma época em que chegavam no país gravadores de áudio mais portáteis do que nunca e câmeras portáteis também. Então, os documentaristas tinham mais mobilidade do que no passado. Eles podiam ir para lugares antes inacessíveis, como o sertão nordestino ou as favelas, e gravar com maior espontaneidade, com maior leveza e, de certa forma, com maior fidelidade ao acontecimento, já que eles podiam ir com equipes reduzidas e sem tanto equipamento, o que interferia menos no cotidiano que ia aparecer na tela. O terceiro filme que eu quero indicar se passa em Contagem, em Minas Gerais, que é A Vizinhança do Tigre. E ele fala sobre uma série de rapazes dessa periferia e sobre as suas formas de vida cotidiana, sobre coisas que eles fazem. O documentarista passa alguns meses na companhia desses rapazes e filma coisas do seu dia a dia. O Afonso Shoa, que dirigiu A Vizinhança do Tigre, recentemente dirige O Arábia, e esse filme tem sido bastante comentado. Os dois filmes da década de 60, Viramundo e Maioria Absoluta, são, de certa forma, filmes de tese, nos quais o documentarista já tinha uma opinião sobre a sociedade e filmava para corroborar aquela opinião. Eram filmes de crítica social muito flagrante. Enquanto A Vizinhança do Tigre tenta trazer, em primeiro plano, o cotidiano dos personagens, sem uma explicação prévia ou uma voz-over que explica o mundo por parte do diretor. Então, são formas diferentes de fazer filmes sobre esse tema em comum, que é o povo brasileiro. As mudanças nos olhares propiciados por esses filmes também são influenciadas por transformações tecnológicas. Isso faz com que o filme do Afonso Shoa, bastante mais contemporâneo, que vira mundo, da maioria absoluta, consiga despender de mais material bruto. Se na década de 60 os cineastas precisavam de filme para filmar, e, portanto, eles tinham as tomadas contadas, hoje em dia, com a tecnologia digital, é muito mais fácil dos cineastas filmar bastante. E isso propicia outras formas de corte, outras formas de filmagem, outras formas de uso da câmera, e resulta em filmes diferentes. Os três filmes são acessíveis via YouTube, dentre diversos outros filmes brasileiros que se pode encontrar lá. Então, é isso. Boa quarentena a todos.